O nosso pé pronto Ah, mais uma São Paulinazinha É tudo bem Todas as medidas dela Não, porque eles fazem os reflexos E o Cíntia? Meu Deus, tá que brava Por que tudo isso, minha boneca? Por que tudo isso? Parece com a Erika Parece com a Erika Mãe, não parece com a Erika Aqui da Erika Aqui da Erika Ai, meu Deus Então só o tamanho do pé Oi, Duda Porque ela é pequenininha, mãe gordinha Ah, mas não é tão pequena, não Oi, pequenininha Ai, que coisa má Oi, desculpa Ela fazia Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ninguém nem o neném nasce doidinho quase Não sei Ai, ela tá Chora Chora, mãe Ela é bem gordinha Meninona, né? Três e tu cento Mais do que um grupo, né? Não, tá terminando um pedaço Um pouco É Graças a Deus Deixa eu lá no teu canto Daqui Daqui Aí uma hora Daqui uma hora eu tava banho Aí eles vão chamar no quarto Ah, é? Vai ter que fazer um banho depois? Não, é? É que aquele dia Demorou 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 É o pai Pegá lá, Vida Pegá lá, Vida Pegá lá, Vida É o meu É o filho Tá bom Me dá aqui, Vida Alô Oi Depois vai ver os lazars É, eu vou a parte Cheguei agora E a partir do momento Começar A olhar Os lazars Eu gosto muito disso Sou apaixonada por isso E eu quero também Dizer Que esse evento Estará sendo Programado E apresentado Na TV São Paulo Online TK O mundo inteiro conectado E o mundo inteiro Está conectado Com a gente Estamos aqui Nesse momento 250 milhões de internautas Já sabem os principais fatos Que o mundo vive E nós estamos aqui Com Itz Lazarim Que é consultora de moda Que veio colaborar Com esse evento Da Babu Modas Da Dani E hoje nós devíamos Desfilar aqui Mais de 60 crianças Meninas maravilhosas E agora Dá um desfile Mais de adolescente Daqui a pouco A banda de rock Uma banda de rock Sensacional No encerramento No encerramento Ainda hoje A estátua viva E eu quero agradecer A Moisés Moreira Que está colaborando aqui Nosso diretor de imagem E quero agradecer também Ao Manuel Márcio Que veio de muito longe Colaborar Diretor do presidente A Itz Lazarim É uma pessoa que gosta de moda E a mãe é estilista E ela participa Dos movimentos E toda onde está a TV São Paulo Ela está colaborando aqui com a gente É a nossa consultora de moda Da TV São Paulo E vai ter um programa Beleza e companhia O mundo inteiro conectado Em você E Itz Lazarim TV São Paulo Manda os parabéns Parabéns a todos E um abraço E até o próximo TV São Paulo Online O mundo Todinho Conectado Em você Estou aqui hoje Nesse período Participando Nesse evento E eu cheguei aqui Pensando Que seria apenas Uma apresentação De crianças Que se consulariam Mas Só para o meu Enquanto quando Tinha esse estado Tão bem organizado Com bazares Estou sabendo Que haverá um estilo Estamos aqui hoje Reunidos Prestando Uma homenagem A cidade de São Paulo Que completará 456 anos E nós escolhemos Este local O centro de São Paulo Em uma banca Que está localizada Daqui a muitos anos Daqui a muitos anos E é um dos grandes Trabalhadores De São Paulo Então nós escolhemos O local de trabalho De um grande Trabalhador Que presta serviços A nossa cidade As luzes de São Paulo Foram se apagando Parecia Que escuridão Que tomaria Conta De tudo Mas Este Clarão Da manhã Aos pouquinhos Vai tomando Conta De tudo E o sol Aparece Resplandecente No céu O purpurinho Vai crescendo Crescendo As pessoas Aparecem De repente Como num passo De mágica O dia Amanhece Parabéns São Paulo Querida Hoje É o seu aniversário Você está Completando 456 Anos De vida Como gostaríamos Que você Encontrasse Uma cidade Diferente Dessa Que se apresenta Hoje A você São Paulo A cidade Que tanto Amamos Recebe De braços Abertos Cidadãos De todos Os estados Do Brasil E cidadãos De todas As partes Do mundo Precisamos Cuidar Melhor De você Vamos Refletir Um pouquinho Ouvimos A todo instante E lemos Em todos Os meios De comunicação Que as crianças Representam No futuro Mas O futuro É esse Que as Aguarda Estamos Sempre Prometendo O melhor A elas Que esperança Poderão ter Se nós Adultos Pais Mães Continuarmos Agindo Assim Muitas Coisas Boas Já estão Sendo Feitas Muitos Já tomaram Consciência Da gravidade Dos problemas Que nos Apertam E já estão Fazendo A sua Parte Não Não dá Mais Para Esperar Todos Juntos Vamos Começar Agora Mas Como De que Forma As dúvidas E incertezas São Muitas Mas É possível Sim Começar A mudar Vamos Primeiro Pensar Naqueles Valores Básicos Tão Importantes E que Tornam A convivência Entre as Pessoas Não Só Possível Mas Principalmente Mais Filiada Grande Parte De nós Não se Lembra Mais Daquelas Palavrinhas Amor Solidariedade Respeito Praternidade E Honestidade Parece Até Que Esses Vocáculos Sumiram Dos Dicionários Vamos Urgentemente Esquecer Aquela Frase Tão Famosa Cada Um Por si Isso Já Não Funciona Mais Ou Então Só Vence Aquele Que Leva Vantagem Em Tudo Isso É Uma Propaganda Engenosa Todos Nós Precisamos De Todos Agora Uma Grande Verdade Tão Conhecida É O Povo Unido Jamais Será Vencido Se Soubéssemos A Força Dessa Frase Muito Mas Muita Coisa Poderíamos Exigir Que Mudasse Não Importa A Que Classe Social Ou Raça Petencemos Cada Um Pode Fazer Um Pouquinho Do Jeito Que Pode E O Poquinho De Cada Um Vira Muito Lancemos Um Desafio A Nós Mesmos Comece A Exercitar Aquelas Palavrinhas Mágicas Que Agradam Tanto A Quem Nos Ouve Obrigado Licença Desculpe Foi Sem Querer Logo Elas Se Ganarão Ávita Comece Usando As Em Casa Com Seus Parceiros Com Seus Filhos Papai Mamãe Vem bons exemplos A seus Filhos Amanhã Vocês Poderão Cobrar Por Eles E os Nossos Idosos Parece Estão Esquecidos Merecem Paciência Respeito Carinho E Muito Amor Bem Isso Amanhã Você Será Muito Digo Também Motoristas E Motorgueiros Respeitem Os Sinais De Trânsito Sabemos Que São Paulo Tem Um Trânsito Caótico Mas De que Adianta Gritar Esbravejar E Ficar Com Condutor Do Outro Veículo Tudo Isso Gera Estresse Estresse Que Gera Agressão Verbal Que Gera Agressão Física E Que Gera Até Hora No Minutinho Se Destrói Vidas Para Sempre Motoristas Não Fale Mais O Celular Enquanto Não Jogue Papéis Latas Vazias Pela Janela Do Seu Car Jogue O Lixo Na Lata Do Lixo Mesmo Que Seja Um Papelzinho De Bala Quando Chove É Possível Ver Quanta Sujeita Se Acumula Nos Bueiros E Ruas Além De Mostrar Nossa Falta De Geme Contribui Com Enxentes Sabemos Que Muitos Outros Fatores Provocam As Enxentes Mas Se Quisermos A Nossa Parte Poderemos Cobrar Das Autoridades Responsáveis E Os Pichadores Por Que Sujar Estragar Muros De Construções Uma Cidade Fica Feia Sem Contar Com O Prejuízo Que Causam Aos Proprietários De Imóveis Pichados Inspirem-se No Trabalho Dos Trafiteiros Que Com Arte E Criativa Cidade Que Eleza Na Cidade Veja Como São Paulo Ficou Bem Mais Arejada Mais Limpa Mais Atraente Com A Retirada Dos Altos Doors Depois Que O Perfeito Um dia, não sei quando, alguém plantou uma semente. Essa semente se desenvolveu e se transformou nessa árvore. Plante uma semente também. Plante uma muda. Vamos respeitar nossa escola e nossos professores. Por que elas são depredadas e saqueadas? Vamos economizar água e energia elétrica. Nosso planeta pede socorro. São Paulo, querida, nós todos queremos que em 25 de janeiro de 2011, você acorde mais feliz. Encontre um povo mais humano, mais solidário, mais consciente de suas responsabilidades e obrigações. Estou aqui hoje nesse currinho, estou participando nesse evento barulho. Eu cheguei aqui pensando que seria apenas uma apresentação de crianças, que se consulariam. Mas só para o Espânio, quando cheguei nesse espaço, não foi organizado, com batalhas. Estou sabendo que haverá um estilo de... Estou aqui hoje nesse currinho.